Situação da cozinha. Olha isso. Olha isso aqui. Gente, minha casa não é assim não, eu juro. Tem caixa aqui. Aí, olha a sala. A Meloni tá ali. Olha isso. Os banheiros estão ok. Tá organizadinho. A lavanderia também até que tá. E o outro quarto também. Que é onde é o quarto de visita e escritório. Só que eu não posso entrar lá agora porque o Steve tá em reunião. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou comer, porque eu tô com fome. Aí depois eu vou organizar tudo. Aí depois eu vou passar aspirador. E depois eu vou passar pano no chão. E é isso. Antes de organizar tudo eu tenho que tirar o pó, né? Então eu tiro o pó. Aí eu organizo. Aí depois limpo o chão. Tem um negócio na sua boca. O que que é isso? O que que é isso? Hein? É. É? Ai, ai, ai. Gostosinha. E pra conseguir fazer tudo isso eu tenho o auxílio da minha amiga televisão. Eu deixo ela assistindo o Mickey. Porque senão não tem como. Ai, ai. O que que você tá fazendo? Deixa eu fazer de novo. De novo. Faz de novo, faz de novo. Faz. Você sabe que eu tô filmando, né? Você sabe? Não vai fazer não? Tá fazendo... Ah, tá bom. Não quer fazer mais. Não quer fazer mais. Faz, 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 faz. Faz, faz. Não, né? A mãe tem que arrumar a casa. E eu tô aqui. Eu tô aqui com você brincando. É? Olha o tamanho da mandioca que eu comprei, gente. Maior que você. É maior que você. Nossa. Nossa. Sabe o que eu lembrei que a gente tem que fazer agora? Escovar seus dentes. Tô escovando os dentes dela. O médico falou que tem que escovar todos os dias. Antes eu escovava tipo dia sim, dia não. Porque eu esquecia, na verdade. Não é porque eu achava que tinha que ser dia sim, dia não. É porque eu esquecia mesmo. Não é porque é um bebê. A gente esquece que tem dente. Mas aí, desde que a gente foi na consulta, a gente tá escovando todos os dias, né? Esses dentinhos lindos que você tem. E uma coisa que eu achei, assim, curiosa. O médico dela falou pra usar a pasta de dente normal. Tipo, ele falou, não precisa comprar a pasta de dente infantil não. Pode usar a pasta de dente que vocês usam mesmo. Coloca bem pouquinho, só um pouquinho mesmo. Um pinguinho, assim, só suja a escovinha dela. Com a pasta de dente. E é isso aí. Ela falou aí. Sério? Então, é assim que estamos fazendo. Eu tinha até comprado uma pasta pra ela. Parei de usar a pasta dela e agora eu tô usando pasta normal. Você vai se molhar. Você vai se molhar. Você vai se molhar. Presta aqui pra mamãe. Deixa eu colocar a pasta. Eu vou colocar a pasta. Abra a bocinha Abra a bocinha Abra 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 a bocinha Abra a bocinha Olha pra mamãe Abre Pronto Eu tô aspirando a casa Aí eu deixei ela no tapetinho do quarto dela brincando Dois minutos, gente Foi tempo de eu ligar o aspirador Na outra tomada E ela já estava pegando a comida dos irmãos Não é? Ela tá muito rápida Muito rápida, muito rápida Como que você consegue ser rápido assim? Como? Posso te colocar de volta no seu quarto? Ou você vai fugir? E esse cabelo ruivo? Me explica Me explica esse cabelo ruivo Vamos ver quantos minutos ela vai ficar Nenhum, Melanie Nenhumzinho Não quer brincar com seus bichinhos? A Joy trouxe o brinquedo pra ela Hein? Oi? Você vai subir na mamãe? Nossa, mas você tá fazendo muito rápido Tá subindo muito rápido Deixa eu ver Uau Caiu Ela vai pegar o brinquedinho que tá ali Isso, muito bem Tive que colocar esse negocinho desse lado Porque ela subia nele E ele é de rodinha Então ele ia chegando pra frente Eu fiquei com medo dela cair Porque ficava do lado de cá Aí eu coloquei ele cheirindo do lado de cá E esse aqui Onde você vai? Ai, no banheiro não Não, no banheiro não Não é uma boa ideia Né? Vem cá Ai, meu Deus Como você tá pesada Vamos voltar pro seu quarto Pela quinta vez Aqui Hum Olha só, Melanie Olha só Faz barulho Bate aqui Uau Deixa eu ver Faz uma música Faz uma música pra mamãe Isso Muito bem Gostei muito Gostei muito Ai, ai, ai Tá chegando pra frente Você quer abrir? Muito bem Amor É ai que abre Mas tem que puxar pra cima Gostei muito dessa música Muito bem Você quer um livro? Deixa a mamãe pegar um livro pra você Vamos ver qual livro A gente vai pegar Você vai estragar todos, né? Você coloca na boca Mas olha esse aqui Esse aqui é das cores Uau Quanta cor vermelha Tem o morango Tem a flor O tomate A ladybug Joaninha Tem raspberries Tem o caminhão De bombeiro Coração E a cereja Uau Amarelo Esse é amarelo Tem o girassol Banana O sol Patinhos Tem um trator Milho Quer fechar? Próximo então Verde O que que tem verde? Tem um sapo Tem um trator Pepino Tem a bota Uva Árvore Kiwi Lagartixa E uma Uma graminha Qual cor será que tem mais? Tem a arara azul Tem o céu Tem o jeans Tem esse inseto aqui Blueberries Tem essa Olha que flor linda A água E os peixinhos Uau A água na verdade é transparente Mas tudo bem O que que tem Preto e branco? Tem um pinguim Tá vendo o pinguim? Não tá muito afim de ver o pinguim, né? O que mais que a gente tem? A gente tem Um passarinho Um cogumelo Um floco de neve Tem um urso polar Um dálmato aqui É um cachorrinho Tem blackberries Um copo de leite E qual que é esse aqui de baixo? É mesmo? Deixa eu ver esse de baixo O que que é isso? É um algodão Tudo isso é preto ou branco Alguns são preto e branco Gostou? Talvez? Eu acho que você gostou Eu tô querendo achar Uns livros bilíngue Pra ela Inglês e português Eu sei que tem no Amazon Eu achei dois no Amazon Ainda não comprei Eu esqueci de comprar Inclusive Mas eu deixei salvo Então eu acho que Eu vou comprar esses dois E depois eu vou ver Se tem mais alguns Se vocês tiverem Indicação de algum livro Bilíngue Me contem nos comentários Eu tô louca pra comprar pra ela Porque acho que a gente tem que ir mostrando Assim De novinho Eu sempre falo em português Com ela Uma palavra ou outra Que eu falo em inglês Mas eu quero que ela aprenda a ler também Em português Sabe? Porque se não ensinar Eles acabam não aprendendo Melanie, tem outra página que a gente não viu Esse é colorido É colorido Vamos ver Marrom Tem Castanhas E tem um Teddy bear Que é um ursinho Uau! A cara dela Olha só! Cor de rosa Tem um tutu Que é aquela roupa de dançar balé E tem um porquinho 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 E purple Purple tem a flor e tem Uva Uva e purple Você gosta de uva, né? Hum? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Você tá tentando subir em cima da caixa Só pra pegar a câmera, né? Eu até agora só consegui arrumar meu quarto E ainda assim Não tá exatamente do jeito que eu queria, não Mas limpei o chão Passei o respirador três vezes nesse tapete Passei pano E ai, agora eu tô No restante da casa Ela dormiu aqui no meu quarto Porque ela não quis dormir No quarto dela hoje Ela resolveu que ela não queria Ai, eu coloquei ela na cadeirinha aqui E deixei ela brincando Ela gosta de brincar com isso aqui, ó Tá vazio E eu lavei Tirei todo o shampoo que tava aqui dentro Passei água um milhão de vezes E ela gosta de brincar com isso aqui Então eu deixo Ai, ela dormiu Nossa, que luz amarela Mas ai, ela dormiu aqui Então não dá pra passar o aspirador Enquanto ela tava dormindo Então eu tive que ir fazendo outras coisas Enquanto isso Ai, na hora que ela colocou dor Eu passei Ó Ó Ó Onde você vai? Você quer esse? Quer brincar? Olha o que ela tá fazendo no berço dela Olha aqui Tô enfiando o dente Ó Tô vendo uma mãozinha aqui Você quer a bolinha? Toma Mamãe vai colocar no chão pra você Você quer a Sophie? Toma Uau Bateu na bolinha? Olha só Olha aqui Tá mordendo tudo Olha Do lado de cá também Tô de olho em você? Cara, eu desvergonha Alguém sabe alguma coisa Que eu possa passar no berço Pra ela parar de morder? Porque tipo Eu não posso passar qualquer coisa, né? É um bebê Eu não sei mais o que fazer Tem que lixar E pintar Mas não adianta eu fazer isso Se ela continuar Mordendo, né? Vou pegar essas coisas Pra cozinha Ó Ó Quem já tá aqui Ó quem já tá aqui Hum? O que você achou aí, mano? No banheiro não Não até no banheiro não Ó a diferença Ainda tem algumas coisas Pra tirar do lugar Tipo aquelas caixas Que tem que ir lá Pro quarto do escritório Mas elas tão pesadas Então eu não vou carregar Mas ó A mesa tá toda limpinha Arrumadinha Aí aqui Isso aqui tudo é lixo Então eu tenho que levar lá pra fora Mas organizei tudo Limpei o chão Tá brilhando Normalmente segunda-feira Eu já tenho que arrumar a casa No final de semana Mas Dessa vez Tava muito fora Do comum Do que Costuma ser Eu tenho que ir no correio Porque eu tenho que enviar um negócio Pra minha amiga E eu já tava até esquecendo E agora são quatro e meia O correio fecha cinco Mas é aqui do lado de casa Então eu vou colocar aqui No envelope É um cartão Que eu tenho que mandar pra ela Vou enviar um cor de rosa E aí vou correndo lá no correio Pra poder fazer isso hoje Eu vi no correio Que fica dentro do supermercado Aqui do lado de casa E olha só A Ana Minha amiga tinha me falado Sobre isso daqui É um suco Concentrado É 100% suco de laranja E é congelado Aí você tipo Descongela Mistura na água E bebe Achei muito prático Custa 1,70 E olha o que eu achei Yakuti Ai que saudade de Yakuti Fazia tempo que eu não comprava Mas eu tô levando Agora eu tô passando aqui Na parte de coisas pra cachorro Quero ver se eu compro alguma coisa Pros cachorros Tipo um biscoitinho diferente Porque o que eu comprei O Fox gostou Mas a Joy não Então vou ver se eu acho um aqui Com sabor diferente Pra ver se eu agrado Né Porque O último que eu comprei Eu jurava que ela ia amar E ela nem Nem encosta No negócio Vou levar esse daqui É de bacon Sabor bacon Vamos ver se ela gosta Tem um pacotinho maior Também ali Mas Né Não sei nem se ela vai gostar Então vou levar esse menorzinho Pra testar Olha que interessante isso aqui É daquela Magic razor Essa aqui ó Isso é muito bom Limpa muito bem E aí eles tem tipo um rodinho Tá vendo Que lá de casa eu não gosto Ele é muito difícil de De encaixar Pra poder Passar Aí Isso aqui Se você puxa Não sei se eu vou conseguir mostrar Não quero encostar nele Pra não sujar Mas você puxa isso aqui Aí ele aperta O negócio E tira o excesso de água E aí tem uma escovinha Aqui também Tipo você vira assim E passa a escovinha no chão Se tiver alguma coisa agarrada Eu adorei E custa só 15 dólares Quem acabou de ter uma banho E tava tentando comer a água Né Ai não puxa Não puxa a câmera Não puxa a câmera Eu vou pegar esses dedinhos Aqui pra mim Eu vou pegar esses dedinhos Pra mim Vamos colocar um pijaminha Pode ser Fica aqui quentinha Fica quentinha Quentinha aqui Seca, 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 seca Seca, seca, seca o chuvaco Seca o outro chuvaco Seca esse pecocho Tá com sono já, né? Que tá com esse dedo na boca Hum?